E na capa do álbum Doce Amor de 1970, Teixeirinha pela primeira vez aparece com sua parceira Mary Teresinha, que participa na faixa título e no coro de Cinzeiro Amigo. Do guarda-cinzas, dos cigarros que fumei. Foram bastante sucesso as faixas O Caneco é Nosso por conta da vitória da seleção brasileira, campeã da Copa do Mundo de 1970, o pobre João, que depois foi usada por ele num filme batizado com este nome, a atuada título Doce Amor e o Tango Cinzeiro Amigo, no estilo dos que Nelson Gonçalves gravou, em que o objeto é seu único amigo que pode ouvir bem quieto suas lamúrias, guardando as pontas de seus cigarros fumados nas noites que não tem fim, amargando o esquecimento da amada. Ela talvez um dia colule a tristeza E vai falar neste Cinzeiro Solução Sous-titrage Société Radio-Nada